Música Saudações Netwebáticas, sempre bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje trago-vos aqui uma teoria muito fixe Pessoal, não se esqueçam que o Halloween está a chegar e que a Epic Games disse que estava a tentar uma maneira de misturar então o Beta Royal com o Save the World Save the World é esse modo, essa campanha que neste momento é paga Portanto, para jogares esses modos de jogo que terás que adquirir Mas vai ser grátis até o final de 2018 E reunindo todas as peças, vocês não pensarão que o Cubo poderá servir então de marketing para eles poderem lançar o Save the World grátis durante a Season 6 E porquê que eu digo isto? Vocês reparem que o slogan da Season 5 é os mundos colidem Pode ser o mundo real com o mundo de Fortnite, mas também pode ser o mundo do Save the World para o mundo do Beta Royal, os dois modos de jogo Aí uma pequena comparação, percebem? E imaginem também que o slogan da nova temporada, a temporada 6, poderá ser salvar o mundo Save the World Pessoal, o Road Trip, eu não sei qual o papel dessa skin ainda Mas o Cubo é algo que está a indignar a comunidade Fortnite Porque ninguém consegue seguir os passos, todos os deslocamentos, movimentos do Cubo Ninguém consegue cifrar nada Com base no último vídeo que eu fiz Ele poderá ser equiparado a um punigrafo Ou seja, algo que poderá revelar qualquer coisa mais antiga no One Piece Porque certamente haverá um funcionário da Epic Games que será fanático por Luffy E a sua tripulação pirata Não é? Pelo anime japonês Mas, convertendo isso para como se conhece a Epic Games Eu se tornar o Cubo é algo totalmente incógnito Nós não sabemos, só podemos deitar cá para fora teorias, rumores, especulações E ninguém sabe o que é que o Cubo está a fazer naquele mapa O que é que ele está a deslocar Para onde está a deslocar Ninguém percebe nada A verdade é que ele criou um campo eletromagnético Antigravitacional Que então nos permite pular bastante alto dentro desse campo Mas fora perdemos logo o controle Ganhamos logo a gravidade neste caso Portanto, outra coisa que eu vejo no Cubo Será que ele está a possuir a vida do mapa de Fortnite E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque se vermos aqui as margens do rio Elas estão a secar Estão mais recolhidas Há três tristuras diferentes que não haviam E estão a recuar A água está a desaparecer E se olharmos para o Loot Lake A mesma coisa Pessoal, vocês lembram-se das aves cor laranja? Estão a secar Certo? Há muita coisa a acontecer E se vocês repararem À volta do Cubo Que só é ativado Esse campo só é ativado Quando existe movimentações de jogadores perto O campo lá dentro Nós vemos pedras a levitar Maçãs a levitar E vai tudo para o interior do Cubo Portanto, o Cubo poderá ser uma criatura Poderá ser uma criatura Que está a absorver a energia do mundo de Fortnite Para ganhar força Para nascer Para transformar qualquer zona Transformar o Cubo em qualquer coisa Nós não sabemos Especulamos apenas Mas a verdade é que o mundo de Fortnite está a morrer E morrendo vem aí o Halloween O Halloween traz zombies Traz bruxas, etc Mas sobretudo zombies Quem sabe se o Cubo não é A base do marketing Para lançar O modo Save the World Durante o Halloween Eu acho que é uma boa teoria Não sei se está certa Se está errada Nós não sabemos sequer O que é que os símbolos querem dizer Mas a verdade é que Águas de Fortnite está a desaparecer E há várias teorias, pessoal Eu quero que vocês digam aí nos comentários Qual é a vossa Se concordam com a minha Que partilhem este vídeo E não deixem de subscrever o canal Para mais Mais vídeos da Fortnite Mas também vamos ter Spider-Man Vamos ter Pro Evolution Soccer 2019 Shadow of the Tomb Raider Call of Duty Blackout Está muito, muito jogo a chegar E estes próximos meses São Full Crash E hoje estou a fazer publicidade A essas novas séries A esses novos jogos A esses novos lançamentos Porquê? Porque Epic Games sabe Que isso está a acontecer Que se aproximam Grandes lançamentos FIFA's, Battlefield's Redemption Pessoal Muitos lançamentos E é o momento Ideal Já que prometeram Que até ao final de 2018 Save the World Iria ficar grátis Para combater Esse pessoal Que vai fugir Para estes jogos Para estes lançamentos Fugir de Fortnite Vem em nova season Me lançar o Save the World Misturar os dois Clique Vocês estão A pensar o mesmo do que eu É que Fortnite Tem uma comunidade De milhões De jogadores É neste momento O jogo mais jogado Juntando todas as plataformas E aliás Está em todas as plataformas Foi lançado No Android Pessoal Não sei Digam aí a vossa opinião Eu sou o Netweb Já disse tudo o que tinha a dizer Neste vídeo Não se esqueçam de subscrever Então o canal Para mais novidades Infos e leaks E arrasem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho